Olá amigos, eu vim aqui agradecer a participação de todos vocês na campanha Sonho de Natal em prol da Fundação Altino Ventura. Eu quero agradecer particularmente os meus parceiros, a 3design, a Audi Center Recife, a America Decor, a Fino Acabamento, a Zuhouse, a Unicred.capital e a VicoFarma. Obrigada por ter embarcado nesse sonho de Natal junto com o blog Ana Cláudia Torpe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL